Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, hoje iremos aprender a colocar o SPF lá na sua hospedagem de sites junto a infonunes.com O SPF é o que? O Sender Policy Framework ou SPF, é um sistema que evita que os outros domínios enviem e-mails não autorizados em seu nome E aí ele verifica o cabeçalho da internet se o SMTP utilizado para enviar mensagem está autorizado a relação de IPs que corresponde ao domínio do remetente Que bagunça, então o que é isso aí? Rapidamente explicando Você tem lá um sistema de e-mailing, alguma coisa assim, você pode utilizar um servidor remoto para enviar e-mails como se fosse você Então você vai colocar uma política para permitir que esse cara envie e-mail como se fosse você Por quê? Porque se você não colocar isso, alguém pode pegar e enviar um e-mail por outro servidor Usando a configuração do seu site e fazendo com que as pessoas achem que você é você ou que seu e-mail é seu e-mail Ou que alguém que está usando um domínio X vai conseguir enviar o e-mail Então para que você faça essa alteração, muito simples, aqui é o painel de controle da hospedagem da infonunes.com Você vai entrar nele aqui, digitar SPF, está aqui ó, autenticação Você digita na busca lá em cima, vai ter autenticação, está habilitado ou desabilitado Hoje, quem é permitido enviar e-mail aqui da infonunes é só o servidor, o nosso próprio servidor Você pode colocar qualquer tipo de instrução, você pode vir aqui Ah, vou adicionar mais um aqui, adicionar mais um, pum, coloco aqui um endereço Vou colocar o 7 aqui, mas você pode colocar aquele que o seu provedor de e-mailing está te fornecendo Você adiciona aqui, manda atualizar, pum, voltou Como é que você checa se isso aí está funcionando? Você volta lá no painel, no começo, você vai digitar aqui DNS Zone Editor, ok? Então ele vai te mostrar aqui quando você for em gerenciar Clica no botão gerenciar novamente e você vai achar aqui que ele está mostrando todos Eu vou clicar em TXT TXT vai indicar o que? Olha o endereço aqui, ó, aparecendo Ah, eu quero tirar esse cara daqui, então eu vou lá Como remover? SPF, autenticação Você procura aqui e você vem remover Seleciona, remover, ok? Salvou, ele parou de funcionar Ok? Essa é a dica de hoje, espero que você se inscreva